Música No Banqueta em Foco de hoje recebemos Tiago Tito. Aos 35 anos, o jovem político foi reeleito vereador de Nova Lima com 1.653 votos. Tito já teve experiência no Poder Executivo quando foi secretário de Habitação no governo Cassim Maiane, onde participou da entrega de moradias a 56 famílias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Em seu primeiro mandato, foi defensor da saúde pública e responsável por conquistar mais de 7 milhões de reais em recursos para o hospital Nossa Senhora de Lourdes. Apoiou também os músicos da cidade por meio da criação do Estúdio Livre e, dentre outras ações, promoveu serviços essenciais à população a partir das caravanas da cidadania. Vamos ver agora quais são as novas propostas do vereador para o seu segundo mandato. Tito, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Tito, o que você vai fazer diferente do seu novo mandato? Fred, primeiramente quero agradecer a você, a TV Banqueta, é um prazer estar aqui no programa Banqueta em Foco, né? Mais uma vez estar aqui com vocês, essa oportunidade de falar com a população através desse veículo de comunicação reconhecido na nossa cidade. Eu não sei se teria uma forma diferente de trabalhar, né? Mas vai ser um trabalho com mais experiência, né? Mais maturidade pela vivência que eu tive nesses 3 anos e 11 meses até então. Talvez com mais diálogo, mais próximo da população, que a cada dia nos exige essa proximidade. Apesar de todas as ferramentas de comunicação que nos aproximam, o contato em Nova Lima físico, ele é extremamente ainda relevante para a população. Então eu caminharia de uma forma com mais diálogo, né? Pautado ainda pela transparência das ações e com certeza estando mais próximo da comunidade. Tiago, você se arrepende de alguma atitude, de alguma ação, de algum projeto que você votou nesse primeiro mandato? Fred, arrependimento talvez seja uma palavra muito forte, mas talvez a forma que foi conduzida a reforma administrativa, né? E eu participei na votação da reforma administrativa e foi no início do mandato, né? Com pouca experiência e foi muito conturbado, né? Então eu acho que seria a escolha de uma forma diferente. Iria exigir isso do executivo, né? Da prefeitura municipal, uma aproximação mais daquela categoria no diálogo, ouvindo um pouco mais, né? Eu tive a oportunidade de escutar todos aqueles servidores que me procuraram. Mas é claro que a gente não conseguiu, no meio daquela turbulência, ouvir todas as categorias, né? Então eu pensaria de uma forma diferente na condução, apesar de saber da ciência, ter ciência da importância da reforma administrativa para equalizar as contas públicas. Isso, referente à importância da reforma administrativa, segundo o prefeito Vito Penito, era primordial ter realizado a reforma administrativa. Aí, Tito, vem esse seu novo mandato. A cidade está sendo entregue, várias obras sendo feitas, vários setores funcionando, claro que faltam ainda muitas coisas, mas, segundo o prefeito Vito Penito, vai entregar a prefeitura com 400 milhões de reais em caixa. É o momento, você vai buscar que a reforma, ou que algum item da reforma volte para a Câmara para ser reformada, alguma coisa do estatuto? O que você pensa disso? Isso, para deixar claro para o servidor, porque senão fica uma ação muito sensacionalista da minha parte, toda mudança no regime estatutário, do regime dos servidores, do estatuto dos servidores, tem que ser promovido pela própria prefeitura, encaminhando para a Câmara para apreciação. Não pode partir de vocês? A gente não pode criar despesas, e o que o servidor mais quer é retomar alguns dos seus benefícios que foram, naquele momento, cortados, e aí a gente não pode fazer isso de iniciativa própria da Câmara. Claro que a gente tem instrumentos de emendar os projetos que o Executivo encaminha ao Legislativo, mas eu acho que cabe uma boa conversa em relação à categoria dos professores, principalmente aqueles que possuem dois vínculos, ficam o dia inteiro dentro da escola, e para certas situações eles têm duas matrículas, para outras situações de benefício eles só têm uma matrícula. Então acho que cabe uma rediscussão desse tema. A questão também do pátio de obras, foi um setor onde pessoas mais simples trabalham, têm um salário até um pouco mais baixo, e foi muito afetado, e acho que merece um cuidado, um olhar, e a gente pede aí sim ao Executivo que tenha esse olhar mais criterioso para essas duas categorias. A educação, sem dúvida nenhuma, que forma todas as outras profissões, e a gente só vai sair dessa mudança social que a gente tem na nossa cidade, no Estado e no país, através da educação, e precisa ser valorizado. Acho que essas duas categorias deveriam ser reavaliadas, e se tiver possibilidade de alguma melhoria, a gente vai estar fazendo a interlocução junto com o Executivo. Tiago, por falar em Executivo, você foi eleito pelo PSD, que teve o Fausto Niquini como candidato à vice de Wesley, João Marcelo do Cidadania, ou seja, você não fazia parte da sua base. Como vai ser a sua atuação na Câmara? Vai compor com o governo logo? Vai ser independente? Vai ser oposição? Como vai ser o Tiago Tito na Câmara em termos com relação com o governo? Fred, quem me conhece sabe da forma que eu trabalho. Aquilo que é bom para a cidade, a gente vai estar abraçando, seja de iniciativa de quem for, seja do prefeito ou de um colega vereador. Mas vou deixar a resposta aqui bem clara para você. Eu vou compor a base do governo. Eu acredito muito nesse novo governo pela forma de aprovação que ele teve, uma disputa entre vários atores políticos tradicionais da nossa cidade, e a resposta das urnas é uma resposta para a gente também como político. Então, a princípio, estarei sim dando suporte, apoio ao governo atual, ao governo João Marcelo, até aquele momento que a gente vê que a população não está mais aceitando aquela iniciativa e a gente vai se posicionar com a coerência, com a independência necessária, sem ter dependência ao executivo. Mas, nesse momento, eu quero dar uma sinalização até para o próprio governo, sem problema nenhum, que estarei torcendo e compor na base naquilo que eles acharem que eu possa auxiliá-los. Ok, Tito. Referente à questão da Câmara também, para depois a gente voltar para outras propostas do vereador reeleito, o repasse para a Câmara hoje é de R$ 24 milhões. O que você tem a dizer a respeito desse repasse? Isso é muito colocado aqui em Nova Lima, muito debatido, e é natural, porque a gente sabe que a classe política está com um desgaste muito grande e a população, se fosse escolher, iria falar assim, preferirmos que não tenha política. Mas a negação da política não é o melhor caminho, porque ela vai sempre existir. Em relação ao repasse da Câmara, eu não tenho conhecimento de todos os gastos, porque eu nunca fui o administrador da casa. Se é muito ou se é pouco, ele é constitucional. Existe uma lei onde até 7% da receita do município pode ser repassado para a Câmara. Hoje, não utilizo 7% até então. Então, isso é muito vinculado à legislação. Se a gente puder, de alguma forma, otimizar, reduzir gás para devolver isso ao executivo, principalmente para a implementação de novas políticas públicas, vai contar com o meu apoio. Mas é claro que a gente precisa manter a independência do poder legislativo. E para tal, precisa de estrutura. Não adianta achar que alguém ali vai, qualquer servidor vai trabalhar de forma voluntária. Então, precisa realmente conhecer esses custos, otimizá-los e, na medida possível, economizar. Mas aquilo que eu prezo é o seguinte, a população vai nos exigir um trabalho de qualidade. Então, a gente precisa estar rodeado de profissionais de qualidade. E isso tem um custo. Ok, Tito. Candidatura à presidência. Você vai para o seu segundo mandato, ao lado do Boi e do Álvaro. Você vai se colocar, está colocando seu nome como candidato à presidente? Eu conversei com todos os outros colegas vereadores, no intuito até de desejar a todos boas-vindas e ter uma relação próxima com cada um, porque a eleição da presidência da Câmara acontece no dia 1º, mas a gente fica 4 anos convivendo um com o outro. Coloquei meu nome à disposição, mas sem nenhuma com nenhuma vaidade, já deixei isso muito claro, que gostaria de compor um grupo que fosse o grupo vencedor e que tivesse uma visão mais futurística da Câmara. Um olhar mais próximo do cidadão, entendendo que a Câmara também precisa se atualizar, precisa estar cada vez mais próximo da população. Então, gostaria de estar num grupo que tivesse essa visão, que apoiasse as políticas públicas que fossem efetivas na nossa cidade e que a gente pudesse contribuir para a construção de uma cidade melhor, que a resposta foi dada nas urnas. Foi uma renovação muito grande do Legislativo, que nos últimos anos a gente não via 70% de renovação. Então, a gente tem que ouvir essas vozes que vieram das urnas. Por isso, eu coloquei meu nome à disposição, mas deixei isso claro para todos. Não sou candidato a presidente por ser candidato a presidente. Seria candidato se o grupo achasse que eu teria o perfil para presidir a Câmara. Ok. Tito, voltando um pouquinho nas suas propostas, quais serão as bandeiras do novo mandato do Tito? Como que você quer que a população enxergue o seu mandato? Fred, eu entrei na Câmara saindo de secretário de Habitação do governo Cassino. E eu já comecei com essa bandeira lá. Fiquei muito decepcionado, porque nesse governo não subiu nenhum tijolo, nenhuma moradia popular, principalmente para a faixa mais carente, que é a faixa social do Minha Casa Minha Vida, que é o Faixa 1. Hoje o Minha Casa Minha Vida mudou de nome, Casa Verde Amarela, mas o programa é basicamente o mesmo. Essa é uma bandeira que Nova Lima, não só o Tiago, mas todos os outros políticos deveriam levantar. Uma cidade com uma riqueza de terras e tão desigual. A gente aqui com um adensamento urbano aqui na sede, a gente construindo no fundo da casa dos pais, em cima, os famosos puxadinhos e uma riqueza ao redor, até muitas das vezes nos sufocando. E as pessoas não estão tendo direito à moradia. Então temos as ocupações, que é um problema social muito grande. Bairros hoje que estão tendo enchentes, porque o crescimento foi desordenado. Então a gente precisa levar a ser a política municipal de habitação. Então é uma das bandeiras que até peço ao prefeito que tenha um olhar social para isso, a dignidade da casa própria. Nós, políticos, todos estamos morando em uma residência própria. E muitas pessoas não têm esse mesmo direito. E é direito constitucional. Então, como eu fiquei muito decepcionado nesse mandato, porque a gente tinha deixado 400 unidades da Minha Casa Minha Vida, entidades, e infelizmente a prefeitura não deu andamento nessa contratação dessas unidades, junto ao governo federal. Seria onde, Tito? A minha ideia, eu tive essa experiência, que não é interessante concentrar muitas unidades no mesmo local. A descentralização de unidades, até o máximo de 100, seria interessante. Então, a princípio, teria no Paulo Caetane, teria também Bicalho, aqui também na região do Oswaldo Barbosa Pena 1, e outros locais, a Jardim Canadá também. Então seria... Os terrenos já tinham sido... Os terrenos já tinham sido mapeados, era só a prefeitura ter encaminhado a documentação e aprovado uma legislação doando o terreno para a entidade que buscou essas unidades junto ao governo federal. Isso no primeiro ano, infelizmente, não foi feito. Essas unidades... A demanda ainda está cadastrada no governo federal, mas essas unidades, no chamamento que existiu da Caixa Econômica, o município não participou, infelizmente. E aí eu levei meu mandato para a área de saúde. E aí foi uma surpresa muito bacana para a minha vida, inclusive, pessoal. Eu passei por momentos muito difíceis esse ano, na questão de saúde, e ao longo do mandato também, e vi a fragilidade quando as pessoas precisam do Sistema Único de Saúde, o SUS, e olha que Nova Lima ainda é referência, a saúde de Nova Lima é uma saúde considerada muito boa, comparada às outras cidades do Brasil, mas a saúde é sempre uma melhoria contínua. Então eu levei meu mandato muito em defesa do Hospital Nosso Adilutes, o nosso único hospital, Porta Aberta SUS, na busca de recursos e garantindo recursos no orçamento municipal. A gente conseguiu, e aí não foi um trabalho só meu, mas também do Diego Andrade, o deputado federal, que destinou para cá cinco máquinas de hemodiais, tirando pessoas da fila, que iriam fazer esse tratamento em Belo Horizonte, e é muito desgastante esse tratamento. No orçamento de 2017 e 2018, a prefeitura tentou reduzir o repasse para o hospital, e a gente fez a interlocução, e aí eu quero agradecer aos demais colegas vereadores, que também abraçaram, abraçaram, e a gente manteve o repasse do Hospital Nosso Adilutes em 16 milhões, e deixar claro, o hospital nunca pediu um centavo a mais. A prefeitura, e agora implementando outros projetos, como a hemodinâmica, que ampliou o repasse, mas o hospital conseguiu, nesse mandato, nos quatro anos, viver com os 16 milhões, e um atendimento de qualidade. Então é outra bandeira também que eu quero continuar levantando, tenho um carinho muito grande pelo Hospital Nosso Adilutes, mesmo porque esse momento que eu precisar é o local que eu vou procurar de forma imediata. Então a parte habitacional, e algumas bandeiras que ficaram nesse mandato, por exemplo, que aí não depende só da minha atuação como vereador, mas a revitalização da banqueta do Rego Grande, que é um cartão postal da nossa cidade, conta a história da mineração da nossa cidade, a água da Chacra Belarmino, que também é uma demanda da comunidade que ainda... A gente conseguiu o recurso, o Diego Andrade já encaminhou 200 mil reais, está depositado na conta da prefeitura, mas não foi implementado o sistema de abastecimento de água dessa comunidade, e uma revitalização urbanística da comunidade, ao qual eu tenho muito carinho, onde eu vivi por 35 anos, que é da Rua Nova, que é um cartão postal também da nossa cidade, apesar de não ser bairro, é uma região que é conhecida como Rua Nova, e eu tenho muito carinho, que sempre os moradores me abraçam, e ali tem vários pontos turísticos da nossa cidade, de patrimônio, como os zigzags, os cruzeirinhos, então ali merecem um cuidado especial por parte do poder público, então são algumas das maneiras que eu vou carregar, além do estúdio livre que a gente tem, dos músicos que a gente quer manter. O estúdio livre, fala um pouquinho para o pessoal. O estúdio livre foi uma proposta minha, na eleição anterior, trabalhou com os músicos, que era criar um espaço para que eles pudessem ensaiar um estúdio musical profissional gratuito. E a gente implementou no primeiro ano do mandato, elas passaram lá mais de 200 músicos, 65 bandas, mais de 20 mil em economia para esses músicos em ensaios, agora a gente está com o estúdio parado, em decorrência da pandemia, mas é um projeto que a gente quer continuar. Tito, vamos falar um pouquinho também a respeito da revitalização da banqueta, que é uma bandeira sua e se torna não só um desejo local, mas sim da cidade como um todo. Eu já ouvi várias vezes de alguns ambientalistas que a solução para ali é tampar, não ter mais a questão do canal. O que você pensa disso? O que diz o projeto? Descreve um pouco o projeto para a gente. Hoje, na verdade, através de uma lei, até de criação da Câmara, com a qual eu participei, a banqueta hoje é um monumento natural. Ele está, então, que é tombado. Então, a gente tem que ter o maior cuidado e falar assim, vamos encerrar o canal, vamos lá tampar tudo e afastar a fazenda de uma avenida. Ali conta a história da mineração da nossa cidade. A gente que é nascido e criado aqui, quem de nós não nadamos na banqueta do Rio Grande? E serviu, inclusive, para abastecimento de água em momentos passados. Eu sou favorável de uma revitalização, uma requalificação urbanística e que vai, inclusive, valorizar os imóveis do entorno. É claro que é um desafio muito grande. Ali é uma via hoje, Avenida Alto Zanino, uma via de integração de vários bairros. A banqueta corta sete bairros da nossa cidade, mas aquele patrimônio histórico não pode ser deixado para trás sem tentar ter feito uma revitalização, porque nunca foi feita uma revitalização. Sempre foi ter tido ali uma conservação. E agora tem um potencial muito grande de uma revitalização, de uma requalificação urbanística. Um projeto maravilhoso da Arquitea Transmit, que já foi entregue ao Ministério Público. A gente está envolvendo a Angulo Gold também nisso, que ela tem sua responsabilidade, que ali foi construído. A banqueta é um canal artificial, que foi construído para levar água para dentro da mina. Então, ela tem responsabilidade também, apesar de ter passado para o município, a responsabilidade da conservação, mas sua responsabilidade socioambiental, a gente tem que chamar à tona também a Angulo Gold e Achante. Então, é um projeto que a comunidade ali do entorno, a partir do momento que implementar, vocês vão ter muito orgulho de como vai ficar a região da banqueta. Então, eu vou bater nessa tecla, vou tentar viabilizar recursos também, que seja através da iniciativa privada ou da iniciativa pública, mas que a gente possa requalificar aquele local com um espaço agora de turismo, de lazer. Porque realmente... E de drenagem natural também. A gente está vendo aí os problemas, que nós estamos tendo na cidade. Quanto mais asfalto a gente colocar na cidade, mais problemas de enchente nós vamos ter. Porque a água só desce e ela vai descer e daqui a pouco já está enchendo a Praça do Mineiro, vai continuar enchendo o Matador. Então, se a gente não tiver bacias e locais de amortecimento da água, a gente vai ter problemas no futuro. Ok. Tito, um outro problema da cidade é a questão do plano diretor. Ele foi aprovado em 1997 e a cada dez anos ele tem que ser revisado. E passaram-se o mandato do Cassinho, do Vitor Penido. A prefeitura não enviou para a Câmara o plano diretor. Você, enquanto vereador, vai batalhar para que isso seja feito? Sim. Fred, só uma correção. O plano diretor de 2007. 2007, perdão. 2007 tinha que ser renovado em 2017. Está extremamente atrasado. Nova Lima está parada no tempo. Nova Lima tem pontos que a gente fica, assim, abismado, porque, por exemplo, na região do Vila da Serra não tem quase limite de altura, de altimetria dos prédios e a gente está vendo os espigões que estão lá hoje e a gente quase não vê mais essa serra. Serra do Curral a gente já praticamente não enxerga. E outras localidades extremamente restritivas. O plano diretor nada mais é que é aquilo que você quer para o futuro do desenvolvimento urbanístico da cidade. Se naquele bairro pode ter um outdoor daquele tamanho, se vai ter naquela área um espaço de saúde, uma área industrial, em Nova Lima precisa ter essa visão de futuro. A única forma que a gente vai ter essa visão de futuro é com o novo plano diretor, que não vou nem falar de atualização mais, porque nem cabe esse que está vigorando agora em 2007 que ele está totalmente desatualizado pela realidade em Nova Lima. eu acredito, como eu falei aqui, de uma composição com o governo municipal, não é possível que um governo novo que falou que vai governar para todos e para todas não vai ter um olhar para o futuro da nossa cidade, do futuro das novas gerações. E isso se passa pelo plano diretor. E a gente não entende porque ninguém tem coragem de encaminhar isso para a Câmara Municipal para ser apreciado. Então vai ser sim uma também das minhas bandeiras de cobrar e deixar muito claro essa população. somente a Prefeitura pode elaborar o plano diretor, ela vai ter que ser discutida em audiências públicas com a comunidade e vocês devem participar e depois ela vai para a Câmara para os vereadores aprovarem ou não, emendarem, criarem novas sugestões. É fundamental para o desenvolvimento social, econômico e principalmente ambiental esse novo plano diretor. E eu espero que seja no primeiro ano do mandato, apesar de saber que ele está bem atrasado dentro do Executivo Municipal. Já tem algum andamento, mas está bem atrasado? Foram várias empresas que começaram a fazer o estudo do plano diretor. A Prefeitura contrata uma consultoria na área e eu lembro no governo Cassinho começou a fundação Israel Pinheiro. Isso. E depois foram mudando de fundações, depois no final no governo Vitor eu ouvi falar que a fundação Dom Cabral estava envolvendo também e a fundação João Pinheiro se eu não me engano e depois disso parou-se de conversar. Então assim, tem vários projetos de plano diretor mas nenhum concreto até então. E tem também um fundamental papel da Câmara como você bem disse que faz emendas que segundo o prefeito Carlos Rodrigues já disse várias vezes aqui no Banqueta em Foco que o plano diretor que ele propôs foi um plano inclusive aplaudido por todo o Brasil foi reconhecido por várias entidades do Brasil. mas que foi totalmente mudado na Câmara até a importância da Câmara Municipal. E ter o controle social da população de entender as mudanças que são feitas tanto na Câmara quanto o projeto inicial que vem da Prefeitura para a população se inteirar e saber se vai mudar alguma coisa no seu bairro e você tem que saber se aquela mudança vai ser benéfica para toda a comunidade. Tito, começando com você não tem como falar do Vila Mauro. Como você encara a situação do Vila Atual o que você acha que deve ser feito no Vila para os próximos anos? Fred, o Vila é uma paixão de todo o Novo Alimense aquele que é raiz aqui. Você é um Vila Novense também por causa de 97 me tornei Vila Novense torço hoje só para o Vila o resto do futebol para mim é assistir futebol mas torcer mesmo é para o Vila Novo. E eu coloquei isso até na minha campanha também e todo mundo fala o Vila tem que sair da política. O Vila tem que sair da politicagem a política é uma coisa boa mas o Vila precisa de independência financeira e independência política. Esse ano vai ser possível? Não. O Vila vai dependendo da prefeitura mas o Vila precisa ser repassado para alguém que entenda de futebol que sabe fazer gestão e queira ganhar dinheiro com o futebol a gente tem que parar de achar pecado as pessoas ganharem dinheiro com o futebol todos os clubes que são referências hoje é porque atualizaram sua realidade sua gestão profissional do futebol e o Vila precisa fazer isso o Vila parou no tempo muitas pessoas que passaram por lá inclusive eu também passei por lá não temos conhecimento na área de futebol podemos ter conhecimento na área de gestão administrativa mas na área de futebol pouco conhecimento então só paixão não basta o futebol virou um negócio um negócio muito rentável então assim há exemplo do Bragantino que o Red Bull assumiu tem a Trafic tem essa história que todo mundo fala que é o sonho do avalimenta do Pedrinho assumiu o Vila que seja alguém que já esteja mexendo com o futebol precisa fazer essa transição com muita responsabilidade não é que o Vila vai passar a ter dono mas o Vila tem que ser gerido por profissionais que entendam do mercado da bola a única coisa que eu peço e falo é que o Vila não pode sair de Nova Lima não pode mudar seu nome nem mudar suas cores o restante a gente tem que fazer um teste novo para o Vila mas eu não acho que a gente vai conseguir neste ano nem ano que vem isso é um processo é uma transição ninguém vem aqui querer investir dinheiro jogar dinheiro para o céu mas eu acho que o Vila precisa amadurecer essa ideia eu não estou falando aqui qual vai ser o método se vai ser time empresa mas o Vila precisa realmente se profissionalizar na parte de futebol e o mais importante que eu sempre tenho dito Tito é que o Vila agora ainda mais que é bem imaterial da cidade se não me falo a memória se não é o único clube é um dos poucos clubes do Brasil que é bem imaterial de uma cidade e o Vila não pode ser confundido com as pessoas que passam lá você já passou lá o Vila é uma instituição que deve ser o orgulho da nossa cidade e o Vila sim para estar na propaganda fala Nova Lima terra do Vila Nova mas para jogar pedra muita gente joga então o Vila Nova é uma das coisas mais importantes de nossa cidade Tito nós estamos chegando ao final do seu programa mas da sua entrevista mas antes de passar o recado final para os eleitores para a população você com 35 anos formado em administração passou pela iniciativa privada que é a Anglo Gold tinha uma carreira brilhante lá pela frente com início ainda você se arrepende do caminho que sua vida está que a vida é uma só a vida que você está está tomando você se arrepende ou não não sei se eu falei isso aqui no início eu levo o lema da gente arrepender daquilo que daquilo que eu não fiz daquilo que a gente não faz mas a carreira política o agente político é muito pesado muitas vezes e muitas vezes injustiçado eu sei que existem situações que deixam a população o cidadão muito desacreditado mas eu que até aproveitar esse momento de final de ano para a população também entender que atrás do político tem um cidadão também e tem uma família para as pessoas terem um pouco de cuidado na hora de fazer um julgamento se cometer algum equívoco eu acho que tem que realmente arcar pelo aquele erro como qualquer cidadão e como ser humano a gente também é mas arrepender de ter ido para a carreira política eu não arrependo não talvez eu faria de forma diferente essa transição hoje eu amadureci muito sei da responsabilidade do peso que é representar a nossa comunidade isso para mim é um grande orgulho uma grande satisfação então eu só tenho a agradecer a população por essa oportunidade ok obrigado Tito pela sua participação tem um espaço para você dar um recado para a comunidade deixa eu agradecer mais uma vez né Fred por essa oportunidade de estar aqui a TV Banqueta sempre abre um espaço muito bacana para mim e a forma que eu posso prestar contas dos meus atos também junto à sociedade nova limense e agradecer a cada cidadão nova limense pelo voto de confiança hoje eu não sou vereador dos 1653 eleitores que votaram em mim mas sou vereador da nossa cidade com muito orgulho da nossa querida Nova Lima é deixar as portas do meu gabinete sempre abertos para receber as demandas comunitárias e desejar um feliz natal para toda Nova Lima e que o próximo ano seja um ano de paz de prosperidade e de muita saúde com esse advento da vacina que se Deus quiser vai chegar para nós também ok Tito obrigado boa sorte obrigado a você de casa até o próximo programa com mais um vereador eleito de Nova Lima obrigado e até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto